Bom dia, Jonas! Você vai tomar café da manhã com essa botinha aqui, cara? Você não acha que está muito jacu? Hein? Eu perco o parceiro de viagem, mas não perco a piadinha. O cara fica olhando no espelho para ver se ele pode ir com essa roupa ou não. Vê se eu mereço um parceiro desse. Librações! Librações! Não pode ocultar o marras. Librações! 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 Librações em correnta atrás. Que é massa! Não me importa já! Grandor nem tá bravado. É frio, as partes também do mim. E mais uma mega produção Luiz Flix. O Jonas no parque de diversões, ó. Parece uma criança no parque de diversões. Ó! Foi o Jonas que falou. Jonas que falou. Isso que esse aqui é pra Roger, ó. Roger do Davidson. Ó, Roger. Olha a sua cara, Roger. Olha, Roger do Davidson. Ó. Roger? E aí, amigo? Comprou, comprou um videocassete? Comprei uma calça piorute. E um tênis chinei. E aquela caneta de dez cores também? Também. Ah, e aqui a gente tá na ponte da amizade. Deixa eu andar de marcha ré aqui, ó. Loucura! Cara, essa esquina é muito louca, ó. E o pessoal não bate, não sei como. Aí, cada um vai pro lado, ninguém dá certo. Então o cara para na rua. Pedrece dando cabalhota. Olha lá. Ah, parece a Índia. Pira, que loucura. Olha esse doidão. Olha lá. Ai, ai, ai. Cara, não bate. Pura emoção aqui. Agora vai, agora vai. Ah, o freio acelerou. Agora vai. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. O Matzo, cadê o Zarude? Pois é, o Zarude falhou dessa vez Ele não veio, me falaram que ele tá por aí Não, ele não tá por aí não Certeza? Eu vou fiscalizar Com licença, com licença Você viu o Zarude? Zarude, quem é Zarude? Zarude, aquele cara bem humorado pra caramba Bem humorado, Zarude? Eu acho que não é aqui não, senhor Você procura na outra esquina 400 metros, vira à esquerda Mais 5 quilômetros Pergunte lá, que vai encontrar Zarude lá Aqui não tem Zarude não tem Aqui é bem de motociclista Aqui não tem Zarude É bem de motociclista Olha a panela ali, pra limpar a volta Ah, então Zarude não veio mesmo E agora tá ocorrendo o sorteio das premiações milionárias Já foi sorteado um Ferrari Um Mercedes conversível Agora um boné Com linhas de ouro Matzo, meu ídolo Esse é o cara, esse é o cara A lenda A lenda O Jonas O Jonas Mais um com mais O Jonas Boa Ainda o Jonas ganhou Apesar que foi a barra representando A terceira bateria, Rote, sorteada. Boa garoto, boa! Caiu o catálogo da Rote. E aí, mas ganhei também, né? Pra combinar com o Ronas. Aí, Jonas! Agora estamos de uniforme, hein? Que é isso? É o capacete oficial. Nossa, eu fiquei bonito demais, hein? Caramba! Agora são 27. Aí, boa! Põe aqui, ó! Olha, agora engata a ré, engata a ré, desfaz! Vem, galera! Põe aqui! Vem mais pra frente. Ô, Rod! Fez foto aqui, pô, Rod! Rod, olha, Rod, olha! Deu piririnho, Rod, piririnho! Aqui, ó! Ó, o Jonas quer tirar foto no azulzinho, ó! Parece uma sereia! Olha que graça! Baleia! Baleia! Parece uma baleia! Fora d'água! Olha que bonito, cara! Que picador! Com licença! Hoje é amagar! É igual que ele faz a finalização! Síguerão! Com licença! A escrita подумalos que o mundo pad Upper廷. Quartudo com essa canção! 例えば suiza, adoração, 부to deg technically é comum de apresentar as raios e não cederas. Avida que antes de queetas não М simplified mais ele funcionar criptas! M Yasminha! Até mais.... Legenda Adriana Zanotto